Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona é fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender um forrozinho muito bom de se tocar na sanfona. O nome da música é Com Você no Coração, música que foi gravada pelo grupo de forró Ferro na Boneca e muitos outros artistas. Vamos ao acorde! Então pessoal, essa música é fácil e vai ficar mais fácil na nossa aula. Ela está no tom de Lá menor, o ritmo dela é shot e o primeiro acorde dessa música é o acorde de Lá menor, que a gente vai fazer desse jeito, Lá, Dó, Mi. Depois iremos tocar o acorde de Mi menor, que será feito dessa forma, Si, Mi, Sol. Depois a gente vai tocar o acorde de Ré menor, que vai ser feito dessa forma, Lá, Ré, Fá. Depois teremos o acorde de Sol com a sétima, que será tocado dessa forma, Sol, Si, Ré, Fá. Teremos também o acorde de Dó maior, que será feito desse jeito, Sol, Dó, Mi. Vamos ter também o acorde de Si meio diminuto, que vai ser feito dessa forma, Lá, Si, Ré, Fá. Depois teremos o acorde de Mi com a sétima, que será tocado dessa forma, Si, Ré, Mi, Sol, Sustenido. Teremos também o acorde de Fá maior, que vai ser tocado dessa forma, Lá, Dó, Fá. Depois teremos o acorde de Lá maior, que vai ser tocado dessa forma, Lá, Dó, Sustenido, Mi. Teremos também o acorde de Dó Sustenido menor, que vai ser tocado dessa forma, Sol, Sustenido, Dó, Sustenido, Mi. Teremos também o acorde de Lá com a sétima, que vai ser tocado dessa forma, Sol, Lá, Dó, Sustenido, Mi. E por último teremos o acorde de Ré maior, que vai ser tocado dessa forma, Lá, Ré, Fá. Ok pessoal, vamos ver aqui agora, como é que a gente encontra aqui, os acordes dessa música, aqui nos baixos, certo? Lembrando, a música está no tom de Lá menor, o ritmo dela é short, que a gente vai fazer desse jeito, ó. E o primeiro acorde da música, é o acorde de Lá menor, que eu já estou aqui. Mas como é que eu chego aqui, ó, eu tenho aqui, Dó, Sol, Ré, Lá, Lá, Lá menor. Depois teremos o acorde de Mi menor, que está logo acima, Mi, Mi menor. Depois vamos ter o acorde de Ré menor, que vai ser tocado aqui, ó, Ré, Ré menor. Em seguida teremos o acorde de Sol com a sétima, que está aqui, Sol, Sol com a sétima. Depois teremos o acorde de Dó maior, que está aqui, ó, Dó, Dó maior. A gente vai ter o acorde de Si meio diminuto, certo? Só que aqui nos baixos, a gente vai só marcar, certo? Vai ser uma passagem rápida, então basta só tocar a nota Si, e em seguida ir para o Mi. E aí o Si, a gente vai tocar esse aqui, ó. A gente toca nesse Si, e já vem para o Mi com a sétima, que é o próximo acorde. Está aqui, ó, Mi, Mi com a sétima. Teremos também o acorde de Fá maior, que está aqui, ó, Fá, Fá maior. Depois a gente vai ter o acorde de Lá maior, que está aqui, ó, Lá, Lá maior. Depois teremos o acorde de Dó sustenido menor, que a gente vai fazer dessa forma, certo? Aqui é Lá, aqui eu vou tocar Dó sustenido da fileira do Lá com o Mi. E aí isso aí vai me dar o acorde de Dó sustenido menor com a sétima. É uma adaptação. Depois teremos o acorde de Lá com a sétima, que está aqui, ó, Lá, Lá com a sétima. E por último teremos o acorde de Ré maior, que está aqui, ó, Ré, Ré maior. Ok, pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música. Na versão da banda Ferro na Boneca, esse solo é feito pelo saxofone, mas a gente pode fazer aqui na sanfona, certo? E fica muito bacana. Eu vou fazer aqui bem devagarzinho e vou disponibilizar para vocês aí a imagem, né, com as notas, os dedos e os acordes. Vai ficar desse jeito o solo, bem devagarzinho. Mais uma vez o solo, um pouquinho mais devagar. Então, vamos lá. Ok, pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música com o acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando, aqui nos baixos, na hora do solo, a gente vai tocar Lá menor, Sol maior, Fá maior e Mi com a sétima. O solo vai ficar desse jeito, bem devagarzinho. E o solo vai ficar desse jeito, bem devagarzinho. Mais uma vez o solo, um pouquinho mais devagar. Ok pessoal, vamos ver aqui agora como é que é a música cantada. Eu vou cantar aqui bem devagarzinho, vou tocar no teclado, vou tocar aqui nos baixos e vou dizer exatamente onde entra cada acorde, tá bom? Além disso, vou disponibilizar para vocês aí a cifra da música, que é a letra da música com os acordes do acompanhamento. Ela começa com Lá menor. Aí vai para Mi menor, que não vem. Aí Ré menor, nenhum mesmo. Aí só com a seta, seta, Dó maior. Aí vai fazer esse B diminuto e o Mi rápido. E o Mi. Aí Lá menor, mais um dia vai brilhar. Mi menor, outra noite vai chegar. Ré menor, e você Fá maior, longe de mim. Aí Mi com a seta, mano. E aí Lá menor de novo. Quando a gente se encontrou Mi menor, eu pensei Ré menor. Nunca mais, só com a seta, mano. Perder você, Dó maior. Aí se meio diminuta e Mi com a seta. Aí Lá menor. Mas confesso, me enganei. Mi menor. Você foi e eu fiquei. Ré menor. Com você Fá maior. No coração, Mi maior com a seta. E aí agora a gente faz o refrão, pessoal. No refrão, a gente tá tocando Lá menor. Agora no refrão, a música muda de tom. Vai pra Lá maior. Certo? Tava em Lá menor, agora vai pra Lá maior. Lá maior. Aí começa com Lá maior, né? No refrão, toda vez que eu acordar, Dó estendido menor. E na cama procurar, Só maior. O calor, Fá estendido com a seta. Os braços, o Si, o Si menor. Aí Ré menor. Novamente, vou chorar Lá menor. Pois no quarto vai estar, Fá maior. A lembrança de um adeus e Mi com a seta. O refrão, a gente toca duas vezes. Aí vai pra Lá maior de novo. Toda vez que eu acordar, Dó estendido menor. E na cama procurar, Só maior. O calor, Fá estendido com a seta. Os braços, o Si menor. Aí Ré menor. Novamente, vou chorar Lá menor. Pois no quarto vai estar, Fá maior. A lembrança de um adeus e Mi com a seta. Pessoal, a música basicamente é isso. Depois dessa parte aqui, que é o refrão, a gente faz o solo que a gente aprendeu aqui na aula e canta a música todinha do começo. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. Comenta aqui o que vocês estão achando. Pode pedir música, que na medida do possível será postada aqui no canal, tá bom? Lembrando, quem quiser adquirir a nossa apostila, quem quiser ter aulas comigo online, é só falar comigo pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Um abraço apertado. E vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil. Sanfona fácil. Música 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 Música